Olá, hoje vamos falar da autoionização da água. O físico alemão Fredrich estudou a condutividade elétrica da água e dissoluções iónicas e verificou que mesmo a água muito purificada conduzia corrente elétrica. Para tal acontecer, isso significaria que a água tinha iões. De onde vêm então esses iões? Vejamos então o que acontece. Se tivermos duas moléculas de água, uma delas vai ceder um protão. Como? Olhemos para os modelos moleculares em baixo e lembremos que o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O primeiro é o fluar. O oxigênio então é ávido de eletrões e vai atrair os eletrões ligantes de uma ligação OH. Desta forma, o hidrogênio perde o eletrão e sai com o ião H+. Mas o ião H+, é apenas um protão, porque o hidrogênio só tem um protão e um eletrão. Se perdeu o eletrão, ficou apenas um protão. O protão não vai ficar sozinho. O que é que lhe acontece? O protão vai ser atraído pelo par de eletrões não ligantes da outra molécula de água, formando assim o ião H3O+, que se chama oxidânio. Da primeira molécula de água, restou o ião OH- e hidróxido. Significa então, de uma molécula de água doou um protão e a outra molécula de água recebeu um protão. De acordo com a teoria de Brons-Lotty, a primeira molécula de água comporta-se como um ácido, porque foi doadora de um protão. A segunda molécula de água comporta-se como uma base, porque foi uma aceitadora de um protão. Quer isto dizer que a água tanto se pode comportar como ácido, como como base. Este comportamento chama-se um comportamento anfotérico. Diz-se que uma espécie é anfotérica, quando essa espécie tanto se pode comportar como um ácido, como como uma base, dependendo do meio. Vejamos agora a reação inversa. Temos o ião oxidânio, H3O+, e o ião hidróxido, OH-. O que é que vai acontecer? O ião oxidânio vai libertar novamente o protão, o H+. Esse protão vai ser atraído pelo ião hidróxido, OH-. Mais uma vez, pelos eletrões não ligantes do oxigênio. E desta forma, voltamos a ter duas moléculas de água. Então, o ião oxidânio, H3O+, cedeu um protão, comportando-se como um ácido. O ião hidróxido, OH-, recebeu um protão, comportando-se como uma base. Este processo que se domina a autoionização da água, ou autoprotólise, provido da teoria protónica, a teoria de Brons-Lawry, transferência de protão entre espécies. Se olharmos para a anotação de Lewis, compreendemos melhor que o protão da primeira molécula vai ser atraído pelo par de eletrões não ligantes da segunda molécula de água. Formando-se assim o ião hidróxido, OH-, e o ião oxidânio, H3O+. Note-se ainda que a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio no ião oxidânio é feita à custa apenas dos eletrões provenientes do oxigênio. Ou seja, o oxigênio faz a doação de um par de eletrões para a ligação. Chama-se a isto uma ligação covalente dativa, porque é apenas uma das espécies a doar os eletrões para a ligação. E está assim explicada a condutividade elétrica da água, uma vez que efetivamente ela tem sempre presentes iões. Vejamos agora a constante deste equilíbrio. Ora, escrevendo a equação condensada, teremos esta equação química, que traduz a autoionização da água. E a expressão da constante deste equilíbrio seria a expressão que está embaixo. Seria essa a vossa tendência ao escrevê-la. Mas não, porque reparem, esta reação de autoionização da água dá-se em muito pequena extensão, o que faz com que a concentração da água se mantenha praticamente constante, podendo por isso ser englobada na constante. Então a constante deste equilíbrio será apenas o produto das concentrações dos iões H3O+, e OH-. Designa-se por isso por produto iónico, e neste caso, produto iónico da água, KW, sendo W de water. Vamos ver como é que a partir daqui calculamos a concentração hidrogênio iónica a 25 graus Celsius. Tomemos então a expressão do produto iónico da água, produto das concentrações de H3O+, e OH- em equilíbrio. Para a água pura à temperatura de 25 graus Celsius, o produto iónico da água tem o valor de 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. Como podem verificar, trata-se de facto de uma reação muito pouco extensa. O seu produto iónico tem um valor extremamente pequeno. Atendendo à estaquiometria da reação e à expressão do KW, temos então que a concentração em H3O+, é igual à concentração em OH- e será igual à raiz quadrada de 10 a menos 14, ou seja, 10 a menos 7 mols por decímetro de cubo. Concentração, portanto, muito baixa. Atenção que este valor é apenas a 25 graus Celsius, porque, como qualquer constante de equilíbrio, o produto iónico da água varia com a temperatura. Vejamos agora o caráter químico de uma solução. Ele depende das alterações feitas ao equilíbrio de autoionização da água. Se olhamos para a expressão do KW, concluímos facilmente que, quando a concentração de um dos iões aumenta, a do outro terá de diminuir. As concentrações de oxidânio e hidróxido são inversamente proporcionais. O caráter químico de uma solução define-se pela comparação entre as concentrações de oxidânio e hidróxido. Assim, quando estas concentrações são iguais, temos uma solução neutra. Se a concentração em H3O+, for superior à concentração em OH-, então a solução será ácida. Mas se a concentração em H3O+, for inferior à concentração em OH-, a solução será básica. Olhamos agora para o pH e para o p de OH. Definimos o pH como menos o logaritmo da concentração de oxidânio e o p de OH como menos o logaritmo da concentração em hidróxido. Uma vez que o produto iónico da água é dado pelo produto das concentrações destes iões, aplicando o simétrico do logaritmo aos dois membros da equação, ficaremos com a expressão abaixo. Menos o logaritmo de KW igual a menos o logaritmo da concentração de H3O+, menos o logaritmo da concentração em OH-, mas reparem, menos o logaritmo de KW é p de KW, menos o logaritmo da concentração de H3O+, e menos o logaritmo da concentração de OH- é p de OH. Assim, podemos escrever a expressão pKW igual a pH mais p de OH. Esta expressão é muito útil na prática analítica quando necessitamos de fazer cálculos de pH. E relativamente ao caráter químico das soluções, temos então, para qualquer temperatura, que uma solução é ácida quando a concentração em H3O+, é superior à concentração em OH-, o que significa que o pH é inferior ao P de OH-. Uma solução será básica quando a concentração em H3O+, é inferior à concentração em OH-, ou seja, o pH é superior ao P de OH-. E será neutra quando as concentrações em H3O+, e OH- forem iguais, isto é, quando o pH for igual ao P de OH-. Como já tínhamos visto, a 25 graus Celsius, KW tem o valor de 10 a menos 14. P de KW será 14 aplicado à função menos logaritmo. De onde se conclui que a 25 graus Celsius, pH mais P de OH- será 14. Então, para uma solução neutra, em que a concentração de H3O+, é igual à concentração em OH-, tal significa que pH é igual a P de OH-. Atendendo a que a soma de pH mais P de OH é 14, o pH será igual a 7, tal como o P de OH-. E aqui temos o célula-valor de pH 7, que nos indica que as soluções são neutras, mas apenas a 25 graus Celsius. Podemos então dizer que à temperatura de 25 graus Celsius, uma solução é ácida quando a concentração em H3O+, é superior a 10 a menos 7 mols por 5 cúbico, o que significa que o pH é inferior a 7. Uma solução é básica quando a concentração em H3O+, é inferior a 10 a menos 7 mols por 5 cúbico, ou seja, o pH é superior a 7. E a neutra? Quando a concentração em H3O+, é igual a 10 a menos 7 mols por 5 cúbico, o que significa que o pH é igual a 7. Olhamos agora para a escala de Sorens, a célula-escala de pH tão conhecida que nos é dada pela indicação do indicador colorimétrico universal, em que cada valor de pH apresenta uma cor. E cá temos nós que para valores de pH inferiores a 7, as soluções são ácidas, para valores de pH superiores a 7, são básicas, e para o valor de pH 7, temos uma solução neutra. Esta escala é válida apenas a 25 graus Celsius. Vamos então agora estudar o efeito da temperatura na autoionização da água. E temos aqui uma tabela com valores de KW a várias temperaturas, bem como o respectivo gráfico. De KW em função da temperatura. Verificamos que à medida que a temperatura aumenta, o valor do KW também aumenta. Ora, se se verifica que o KW aumenta com o aumento da temperatura, significa isto que o aumento da temperatura favorece a ionização da água. Então, o aumento da temperatura vai aumentar as concentrações em H3O+, e OH-. E, consequentemente, diminuir o valor do pH. De acordo com o princípio de Le Chatelier, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Conclui-se assim que a reação de autoionização da água é uma reação endotérmica. Em resumo, a água autoioniza-se, origina de leões H3O+, e OH-. A água é anfotérica. O produto eónico da água é a constante do equilíbrio de autoionização da água. O produto eónico da água aumenta com o aumento de temperatura. A autoionização da água é um processo endotérmico. Alterações ao equilíbrio de autoionização da água, fazendo variar as concentrações de H3O+, e OH-, definem o caráter químico das soluções aquasas. E é tudo por hoje.